Oração a Oxóssi e Oxum para amor e prosperidade. Salve Oxóssi e Oxum, poderosos orixás da Umbanda, que governam as áreas do amor e da fartura. Eu me dirijo a vocês com humildade e respeito, pedindo que derramem suas bênçãos sobre mim e todos aqueles que buscam suas graças. Oxóssi, grande caçador, senhor das matas e das florestas, abençoe-nos com sua sabedoria e astúcia. Que sua flecha certeira atinja nossos objetivos e nos ajude a superar todas as dificuldades que surgirem pelos caminhos. Oxum, rainha das águas doces e do amor, traga para nossas vidas a doçura e o carinho que só você sabe oferecer. Que suas águas douradas nos lave de toda a negatividade e nos purifique para recebermos todas as bênçãos que merecemos. Que a união desses dois orixás seja a chave para a abertura dos caminhos amorosos para aqueles que desejam encontrar um parceiro ou para quem já tem alguém especial em suas vidas. Salve Oxóssi e Oxum, que suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, protegendo-nos e guiando-nos em nossos caminhos. Ora ieieo! Okéaro! Descubra os orixás regentes em seus caminhos. Faça hoje mesmo uma consulta ao Jogo de Búzios. Para agendar envie mensagem direta? Siga os links da Bill ou chama no Zap 31 86 90 16 03. Feça hoje mesmo uma consulta ao Jogo de B approved Vimento do Vimento do Vimento do Saudita falso o Jogo de Búzios. Faça hoje mesmo uma consulta ao Jogo de Búzios.